Terça-feira Santa, pautados pelo Evangelho do Senhor no capítulo 13, o Evangelho da Santa Missa, o Senhor vai estar à mesa com os seus discípulos e vai anunciar que um dentre eles irá trair. Os discípulos ficam perplexos e começam a se questionar, serei eu, Senhor? Senhor, mas nós queremos hoje, nesta Terça-feira Santa, nos determos num outro personagem, Pedro, Pedro e as suas negações. Pedro, no Evangelho da Santa Missa, vai dizer, Senhor, eu irei para onde Tu fores. E nosso Senhor vai dizer, não, Pedro, Tu não podes me seguir agora, mas depois Tu me seguirás. Jesus está aqui já prefigurando também a negação de Pedro, mas ao mesmo tempo o confirmando na graça, o seu arrependimento. Como não nos lembrarmos de um outro Evangelho, de uma outra passagem bíblica, João, capítulo 6, onde o Senhor está pregando e as palavras de Jesus começam a soar duras nos ouvidos do povo e o povo começa a ir embora. E nosso Senhor chega para Pedro e pergunta, Só Tu tens palavras de vida eterna? É interessante e acaba que é um pouco engraçado este movimento de Pedro. Pedro tem estes ímpetos no Evangelho de perguntar, de questionar, de sempre tomar a palavra, de se posicionar. Mas chegada a hora derradeira, ele nega o Senhor, ele o trai, assim como Judas. Poderíamos dizer que aqui existe uma apostasia, Pedro faz uma apostasia, porque Pedro jura, faz um juramento que não conhece o Senhor. Aquela mulher na multidão que o pergunta se conhece, é um dos discípulos ou não. Como pode isto acontecer? Como pode um apóstolo unido ao Senhor o negar sobre juramento? A verdade é que isto acontece com Pedro, porque Pedro é orgulhoso e soberbo. Ele confia em si mesmo. E quando alguém segue este caminho, a consequência é uma só. Ele abandona, ele rejeita, ele nega sobre juramento. Ele abandona a fé. Pedro quer nos ensinar nesta terça-feira santa, aquela expressão de São José Maria Escrivá, quando ele dizia, Eu sou capaz de fazer todos os erros e todos os horrores possíveis. Pedro quer nos ensinar que eu e você, tu e eu, nós somos capazes das piores coisas. E nós não podemos nos escandalizar disto. Não podemos. Nós somos possíveis das piores coisas. Somos possíveis de negar o próprio Senhor, que nos confirmou tantas vezes na caminhada. A exemplo de Pedro, nós queremos ter um coração verdadeiramente arrependido. Arrependido por termos já negado o Senhor inúmeras vezes no nosso existir. Talvez você possa se recordar, examinar a tua mente, a tua alma. Quantas vezes você negou, abandonou o Senhor como Pedro? Mas como ele, depois, amargamente. A tradição vai dizer que houve uma queimadura na pele de Pedro, de tantas lágrimas. Noite após noite, chorava por ter traído o Senhor. Que nós possamos também chorar, amargamente, mas de uma forma arrependida, por termos negado o Senhor inúmeras vezes no nosso dia a dia. Este é o risco de viver. O risco da vida é negarmos o Senhor. Que nós possamos professar a nossa fé. Que nós possamos não abandonar aquele que nunca nos abandona. O Cristo Senhor, o Filho de Deus. Que Deus te abençoe.